E agora vamos para a nossa queima de fogo! E viva Santo Antônio! Viva! São oito minutos de fogo! É pra você, pela sua família, é por Santo Antônio, é pela nossa paróquia, é por nossa cidade! Viva Santo Antônio! Viva! Saúde! De graça e vitória, é o que o fim pra te dar. A condição pra você recebê-la, é a buscada a santidade. Você é todo o que pede amém, amém O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Um dia conheci um menino No dia do seu aniversário de 122 anos de história e tradição E a atração nada mais nada menos de César e Paulinho O seu destino, pra ele era vencer ou vencer Bem sempre a sorte sorriu, pedazes pra mais de mil Era pagar pra viver E o menino chorou E o menino chorou No programa Variedade, sempre vem com a vida Aniversário de Santo Antônio do Ibergé Parabéns, prefeita Franciele, Magalhães, toda a sua equipe A cidade maravilhosa Parabéns, meu amigo Gonçalves Cordeiro Gonçalves Cordeiro, publicidade Um abraço e um carinho muito grande Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Esse menino Um parceiro Grande prefeitão Valdirzinho Que tá aqui precisando Pelo amor que tem em Santo Antônio Não podia faltar Podia estar em qualquer lugar né prefeito Tem essa questão de estar aqui hoje Obrigado João Você sempre companheiro da nossa cidade Sempre divulgando as coisas boas de Santo Antônio E hoje não é diferente né Muito obrigado pela sua presença Pela credibilidade que você transmite Pra todos os seus telespectadores Que acompanham o seu programa E é uma grande alegria pra nós Você tá aqui hoje Transmitindo esse dia de felicidade E Santo Antônio completando 122 anos Parabéns Valdirzinho Pra sua esposa Cadê a primeira dama? Tá lá Tá no meio do povo E conversando com todo o pessoal E curtindo o show E hoje é um dia de festa De alegria pra gente E acho que hoje é dois herdeiros já né Dois herdeiros cara Tão lá em casa dormindo E graças a Deus João Santo Antônio tá no rumo do progresso Tamo bem E você aqui é um sinal de Graças a Deus prefeita fazendo um bom serviço E você aqui também é um sinal de credibilidade Prefeitão, meu amigo Valdirzinho Ex-prefeito Santo Antônio Meu amigo e meu parceiro Pra você, tamo junto Que alegria, que satisfação Ter vocês nessa noite 122 anos de emancipação política do nosso município Batei um papo com a prefeita aqui Franciele Magalhães Prefeita que bacana Hoje você tá fazendo tantas obras aqui em Santo Antônio E fechando com o chave de ouro aniversário aqui em Santo Antônio Com o César e Paulinho, parabéns Obrigada Eu tô aqui no programa, tô bem intensa De 41 dias de ações de entrega de obras para o nosso município Tô aqui pra série, nós temos mais de 10 milhões de reais de investimentos Agradecer o governo do estado Agradecer o apoio da Assembleia Legislativa A Câmara Municipal de Santo Antônio Que é a união dos poderes que as coisas estão tão certas no nosso município E estão acontecendo Mas só pedir que o nosso padroeiro continue abençoando a todos nós Para que possamos sempre renovar pela nossa população Administrar uma cidade pequena como Santo Antônio E fazer tantas obras não é fácil, né? Hoje a senhora tá fazendo acontecer E uma prefeita jovem, 36 anos 33 anos, a segunda mulher na história do nosso município Eu acho que quando a gente faz as coisas com muito respeito Com muita dedicação, as coisas estão certas Parabéns para Santo Antônio, 122 anos Parabéns para a senhora não prefeita, parabéns Obrigada, Viva Leverger, 122 anos E história, 122 anos de cultura, de tradição, de fé e de amor Eu continuo aqui, aniversário de Santo Antônio do Leverger Essa cidade maravilhosa, hospitaleira, bacana E a presença de César de Paulina aqui Para brilhantar essa festa aqui em Santo Antônio, né mozada? Se Deus quiser, confirmando o ditado que o bom filho sempre retorna Mais uma vez, estamos aqui na região Especificamente da bela e simpática Santo Antônio do Leverger Fazendo um show maravilhoso para esse povo maravilhoso Quero agradecer a todos que engajaram nessa festa E que nos deram a oportunidade de a gente estar aqui novamente Dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro Será que vocês vão fazer algum casamento hoje aí? Se Deus quiser, quem não casou ainda vai casar Quero agradecer a você, a toda a prefeitura municipal Os vereadores, toda a comunidade aqui de Santo Antônio do Leverger E muito especial o Johnny Everson Toda a família do Johnny Um beijão, vocês são como César de Paulinho, viu? Chique no último Chique no último Um abraço ao nosso amigo Deco Potência Que também está aqui na produção do show Amigo de vocês de longa data Mostra o Deco ali, Páscoa Deixa a mensagem para a galera de Mato Grosso que está assistindo vocês aí Mensagem nossa é a seguinte Que nunca se lembre de nos esquecer Porque vocês fazem parte da nossa vida e da nossa carreira Com certeza Um abraço a todos Todo o estadão do Mato Grosso São como César de Paulinho Chique no último Deixa a mensagem para o pessoal de Mato Grosso aí Olha, muito obrigado pela hospitalidade que vocês sempre deram para o César de Paulinho, viu? A gente ama o Mato Grosso Deus abençoe Parabéns Santo Antônio, aniversário com essas feras aqui César de Paulinho Para vocês Chique no último Isso é para o pessoal que acompanha a internet aí Quem está se encontrando às vezes no BBB